De palmeiras na toda partida, já jogando a dançar sem campeão Sabe sempre levar o vestido e gostar, e de fato é campeão Defesa, ninguém passa, e atacante de raça Torcida que canta e briga, o nosso almoço é de Deus Quem sabe ser brasileiro, você canta a sua vida Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras